De onde você é? De Santos Beach. O que você tá fazendo aqui? Andando de skate. O Chorão sempre teve alguma coisa diferente. Ele tinha uma luz própria. Tava uma vez em um bar, onde tava tocando uma banda. E o vocalista saiu pra ir no banheiro. E eu subi no palco e falei, galera, agora sou eu. O Chorão tinha aquela mágica do funk, né? Aquele cara que chega ali na frente, que faz o que quer com o público e tal. O cara era o correria do Charlie Brown. O cara vinha pra cima e vivia na voadora mesmo. Acho que é uma das vozes mais bonitas. Além de ser um compositor f***, ele escreveu proibida pra mim numa caixa de pizza. Então as atitudes dele eram polêmicas porque roqueiro é assim. Roqueiro dá porrada, roqueiro vai te tirar satisfação. O cara que tem a personalidade que ele tinha não é querido por todo mundo. A gente se encontrou no escuro, cara. E o Chorão me deu um safanão, uma porrada, cara. Ele tinha aquela carapaça pra proteger o núcleo dele, que era muito sensível. Às vezes não tem como você separar a amizade do profissionalismo, né? Não tem um zíper que ele vai tirar e vai sair do carro. É o mesmo cara. Não deixe o mar se gulir! Não deixe o mar se gulir! Come on! Come on! VINTIMENTE VENTIMENTE Transcrição e Legendas Pedro Negri